Tchau, tchau. Festa junina, estou no Natal, eu, a minha mãe e o meu pai, eu estava na minha apresentação, é um stress, eu molhei tudo, olha eu, olha, eu estava com meu pai, com meu tio, eu, a tia Mel e a minha mãe. E essa aqui, como que chama essa moça aqui que você falou no dia, Monalisa, mas você chamou ela como no dia, Maria Luísa, ai 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 Manu, eu, a Lara, a Maria Clara e a Bia, eu e a Bia, no hotel, no hotel, primeiro dia de aula do meu balé, o meu titio, meu titio maluco, o que a gente, meu fomão, Pascoal, Pascoalino, Manu, aqui eu estou na Bahia, e aqui ó, o Bia, Esse dia, foi muito legal, eu fui lá com o Bênia e a Bruna, no chão da Ladybug. Sou Ladybug, seja o melhor, mas vai para mim, eu vou lutar, a Ladybug, sempre com sorte, que a sua garra vai nos salvar, sou Ladybug. Eu e a minha prima de perrosa. A Vi, a Lara e o Vi. Cádio do Palmeira, gente. Barbaleta. Vem bem, batom. A Giovanna, ela é do meu tamanho. Do bairro da Mônica. As minhas amigas, a Sofia e a Bárbara. Eu e a Tchariei. O Javas Mães. Sou em um lugar no mundo, onde está tudo bem. É um lugar quente e fofinho. É o colo da minha mãe. É uma coisa que eu adoro, que me faz muito triste. É o amiz da beijinho, com a volta do nariz. Vovó, vai! A Vovó, Pascual, a Manu, sou eu, a Lara, o Vítor, a Tchariei, a Tchariei, a minha mãe, o meu papai. Os iguais, a Tchariei, a Tchariei e a mamãe. Com caça-papim. Tem um amigo na escola? Sim. E você vai mandar um beijo para eles? A Vovó, Pascual, a Tchariei e a Tchariei, a Tchariei e a Tchariei, a Tchariei e a Tchariei. O Eduardo, o João Pedro, o Rafael, o Tchariei, a Tchariei, a Tchariei, a Tchariei e a Tchariei. A Tchariei e a Tchariei, a Tchariei, a Tchariei e a Tchariei. A Tchariei e a Tchariei e a Tchariei. Foi lá no estado do São Paulo. Papai, meu herói, Papai, meu amigão, eu te amo e devido dentro do meu coração. Ananããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã O dia do aniversário da minha ica Eu muito bebê Eu acabei de nascer Eu fui sete Carroção! Eu e a minha prima Sou eu sim Um acu-ra-cu Hoje sempre Sempre à beira da água Deste caminho Eu não consigo explicar Tento Estou gostando Uma água Esqueci-se Eu não posso ouvir Eu não posso ouvir Tudo me desiste Vou andar pra cá Tudo me desiste Onde estou a limpar Mas a hora eu vou Onde eu deixo Onde eu sempre Que o horizonte Me pede Caí Não volte Troca Eu vou Ou Começa Eu vou Ou Se as ondas abrirem Se a mente Verdade Começa Eu vou Ou Que o horizonte Que o horizonte Eu vou Eu Sou moradora Dessa ilha Todos Se veem Na ilha Seja melhor Tentar Será que eu vi Será que eu vou O vento Se encerra Não estou Tenta Chegar lá O vento Porque sou Afim Essa luz Que do mar Conte Me invade Será que eu vou Ou Ninguém tentou As ondas abrirem sua mente verdade Se eu vou Outra fita maravilhosa Corazonte me pede pra ir Sou forte Cadê o fogo? Onde é que tentou? Se as ondas abrirem sua mente verdade Onde é que tentou? 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 Beijos! Um abraço na minha aniversidade Vem o meu canal Música 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 Música